Gestos O sol fica vermelho Faz minha luz opaca Minha saia sob o céu Meu olho amarejar Entre a morte e o mar Meu peito atrovejar Minha saia sob o céu Meu olho amarejar Entre a morte e o mar Meu peito atrovejar Eu dizia que não, ele insistia Eu trancava o portão, ele invadia E jurava paixão Eu gritava, mas ninguém me ouvia Eu chamava Senhor Santa Maria Com paixão Tem compaixão Eu dizia que não, ele insistia Eu trancava o portão, ele invadia E jurava paixão Eu gritava, mas ninguém me ouvia Eu chamava Senhor Santa Maria Com paixão Tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Eu senti medo e frio, puta que pariu Meu mundo caiu, fingi que não viu Cláudia arrasada pela viatura Ela tinha nome, tinha filho Eu tinha uma família, mas sentiu a ira e seu sangue clama nas ruas Pede justiça, eu só peço misericórdia De quem são as balas que mataram Marielle Eu sei quem tá comigo Nos chamam de bandidos Mas vão ser feridos com o mesmo ferro que ferem Tudo que eu sinto É ódio Eu, mamá África A felina indomável que corria pelos campos Logo eu aqui, docilizada sob o corpo tingido de um colonizador E ele gozou, sem dó e sem dor Enquanto eu voltava de ônibus no meu trabalho Meu tio passava a mão nas minhas pernas Eu tinha oito anos Ele era grande, forte E por isso eu presumia que não deveria reclamar Desde 1500 o gosto ainda é o mesmo Invadem seu terreiro Sequestram seu povo Metem no seu corpo E te levam pra prestar serviço em débito Dos navios negreiros Ao gostosa que eu ouço Enquanto o caminho segura pelas ruas Perguntando a Deus o que eu fiz pra merecer esse castigo Me sentindo culpada ao olhar no espelho Medindo o tamanho do meu próprio short Tentando ser forte Rezando pra hoje ter sorte Entre os que me gritam tesão E os que declaram paixão Eu peço a Deus pra ter compaixão Porque estupro não tem nada a ver com sexo É uma questão de dominação Herança da colonização Índias e pretas te contariam com muita precisão Que de um estupro nasceu o Brasil Nossa nação